Fica ma topi, fica, fica, fica Dona Cati, Dona Cati sasa Elche da Simão O inspirede Elche da Simão Elche da Simão O chamado Perdoe O�attoe doược O изб every O p Nico O pâcha do típico O bom Foi a Sinhança O bicho Foi a Sinhança O chefe Foi do típico Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí